Boas pessoal, é então este um novo segmento do canal chamado Let's In, no qual nós vamos a várias lojas que dizem-nos alguma coisa no nosso hobby enquanto colecionadores. Nada melhor do que começar nesta loja que já foi mais do que uma vez. Conheci esta loja, penso que há 3 anos atrás, antes do Covid e a história é um bocado engraçada porque eu comprei a minha arcade, se vocês forem aí à descrição podem ver o vídeo e ele não tinha a fonte de alimentação. Então mandou um e-mail a saber se eles vendiam e eles disseram-me que não vendiam, que só vendiam umas fontes que são utilizadas nas pandórias. E eu não fiz mais nada, aproveitei, peguei no carro, fui até a empresa, fiquei a conhecer o espaço E como vocês podem imaginar, aquela simpatia do norte, o senhor disse-me logo, olha, nós não vendemos essa fonte, a que está à procura, porque ela tem o mais 5, menos 5 voltes, nós não vendemos essa fonte, mas eu vou-te enviar por e-mail o fundo só para tu fazeres a compra. Como vocês podem imaginar, praticamente já não existem lojas que aconselham outras lojas para tu ir comprar os equipamentos, portanto, por isso a partir daquele momento, eu já sabia que eventualmente iria voltar lá. Se não fosse para comprar a fonte, para comprar outra coisa qualquer no futuro. Depois voltei lá outra vez, a segunda vez, porque eu precisava de um adaptador nas máquinas, então estava à procura de uma daquelas gemas, tipo um gemo adapter. Perfeito, é, também fui lá, voltei outra vez a ver os passos, tinham feito outra vez grandes alterações, porque sempre que eu vou ler as fases de alterações, aquilo num espaço que está parado, mostraram-me as novas máquinas que tinham, mostraram-me as coisas todas, estava à procura de equipamento, também não tinham, disseram, nós, as peças que nós temos é para as nossas máquinas internas, infelizmente não podemos vender, porque o nosso fundador, não se esqueçam que isto foi na altura do Covid, o nosso fundador não nos está a enviar grandes coisas nesse momento, por isso não lhe podemos fazer a venda. Muito bem, muito obrigado, claro que para quem coleciona arcade desde que nós nos desloquemos e vejamos máquinas, para nós termos sempre satisfeitos, mesmo que não estejamos a jogar. Então, o que é que aconteceu? Desta vez, estava no Facebook, vi uma placa, um PCV conjunto, que por acaso aprecio, gosto, coleciono, e troquei uma mensagem, neste caso ao dono da loja e ao dono da empresa, a perguntar-se se poderia ir lá e se poderia gravar, no qual ele deu-me um feedback positivo, por isso vocês vão ver aqui as filmagens e a conversa que nós tivemos. Qual destas máquinas é que não vendias? Mas ela é original? Isso é original. Foi importada? Não, foi operada cá, na Feira Popular do Porto. A sério? Isso é uma máquina que dá para jogar, mas depois eu posso ligar. Vou jogar assim e enviar-se. Eu não sei qual é, eu sei qual é o jogo. É espetacular. Isto é uma delas. A Terminator ou outro, dificilmente nos fazia delas. Eu sou o futuro. Eu sou o futuro. Epa, eu sou bem-taco. Estas flippers eu estou amizando. Nenhuma nada a dormir agora, mas eu tenho tantas aí neste futuro. Eu acho que na altura, a primeira vez que vim cá nesta loja, tinhas mais flippers. Isto, tenho uma 40 flippers. Mas depois eu tenho esta, tenho 6, tenho esta e isto mais lhes. Ah, Zangal, porém nunca vendi, nunca vendi. Maneja, a única que eu conseguir arranjar foi deixá-los isso por aí. Eu também, se tivesse uma, também não a vendia. Espectacular. E agora estas são feitas por ti, certo? Estas são feitas aqui na empresa. Isto é uma réplica... São portanto. 99 mil da 9, posso dizer isso. Mas foi cópia através de uma original. Uma original, exatamente. Isto é vinil ou é serigráfico? Não, é vinil. É? É vinil isto. Aqui é serigráfico. O pôr da madeira é que é mesmo... Pensei que fosse serigráfico, porque há muitas máquinas antigas que eram serigraficamente. É, mas depois, é de boa pena. Então, esta máquina é toda feita em Portugal? Exatamente. O ECRÁ, é qual? São, é um 21. É retirado de umas antigas. Isto é o que? Leva um intervídeo? É um dos que elas queríamos. Foi retirado, foi feito um RICAR, está de novo, completamente de novo. É que é claro. Mas, menos vocês não perdem nos pormenores. É isso que há bocado ia dizer. A única coisa que para mim aí ficou não tão igual à original é a porta. Porque a porta é a porta sem a diferença. É a diferença de arranjar-se aos Estados Unidos e é extremamente caro neste lugar. Mas o que eu estava a dizer é que até às vezes o pessoal, para cortarem algumas coisas, em vez de utilizar isto, este tipo de chave, troca aquelas normais de andar. Porque eu nas minhas, eram todas fechadas sem chave, eu tive de destroncar todas. E eu tive de aprender a destroncar as máquinas. Porque elas vinham todas trancadas. E a única forma que tinha... Vamos ao local onde a magia acontece. A oficina. Então, nesta fase, qual é? Montaste os botões? Montei os botões. Vou colocar agora aqui o LED frontal com a... Falta o marquee e vocês metem luz no marquee? Sim, sim, metemos. Vamos meter o marquee até aqui para colar no acrílico para depois colocar aqui na máquina. Portanto, vai levar a luz LED aqui, a fitinha de leite para com ele. O bom sistema vocês metem em Stereo ou metem em Mono? Ele funciona em Stereo, já por definição da própria box. Vocês metem aqueles botões coloridos LED, se as pessoas quiserem? Sim, sim. Os botões são todos personalizáveis. Mas tem várias cores disponíveis, pronto, mediante os toques que ele é. Mas são todos personalizáveis. Desde os botões, aos joysticks, ao próprio perfil, molding teatro. Sim. O vinil, pronto. Sim. Temos mais de 50 temas já pré-feitos, mas... Se alguém quiser algum feito à medida, vocês fazem? Sim, sim, sim. Fazemos sempre ao gosto de cada pessoa. Sim. Vamos só ver se a máquina é boa pela parte de dentro. Esta parte aqui, estes pormenores, cada vez o pessoal não liga. E é aqui que uma pessoa vê. Está sendo mais uniforme. Mesmo sendo aglomerado de madeira com a fórmica preta que leva, a própria placa fica mais consistente. Sim, e é fórmica. Se fosse mesmo feita em madeira maciça, iria se tornar demasiado pesada a máquina. Sim, não vale a pena. É mais difícil colar o vinil, não fica certinho, dizia-lhe como este fica. Dependentemente da laminação que façam no vinil, seja brilhante, mate ou martelado, fica sempre consistente. Correto. Mas claro, há certos pormenores aqui. Na colocação de umas colunas 2.1 iria ficar aqui o controladorzinho de volume com a possibilidade de ligar um jack 3.5 para utilizar fones à noite. Ou quando quisesse, para não incomodar ninguém. Várias alterações que é possível fazer na máquina, tudo é possível. Hoje o telefone moedeiro... Neste caso, esta é free play. Esta é free play. Elas são todas free play, mesmo quando colocamos moedeiro. Normalmente, colocamos moedeiro para situações muito específicas. Ou até pode ser para casa também, para fazer tipo moedeiro. Colocamos 10 centimos ou 20 centimos programados. Pronto, a pessoa vai colocando pelaquela piada de meter a moeda. Competir com os amigos, ou assim. Esta série, você não a manda a cortar em máquina? Em CNC. É montada aqui, depois o entalho, o próprio rasgo aqui à volta para a colocação do T-Mobile, que é feito cá. Mas o corte da máquina geral, vem feito em CNC. Por isso é que você tem a vossa Nintendo, é impecável? Ou seja, nós fizemos isto... Ela está impecável, pronto, foi feita a CNC. A primeira foi feita à mão. Primeiro fazemos os bolsos aqui à mão daquilo que pretendemos fazer, as alterações que pretendemos fazer à máquina, mantendo sempre a estática original. E depois, com as medidas, pronto, fazemos o molding em 3D e vai para a máquina e corta em CNC. Por exemplo, aquela terminator que estava lá dentro, foi toda feita aqui, não é? Foi feita a CNC, foi cortada à mão contigo de ti, que estava a máquina. Aqui adentro. Montei eu toda a zero. Quando vocês tinham ali. Sim, tinha a máquina aqui, aqui a velha. Vocês, a primeira vez que eu vim cá, vocês tinham mesmo um equipamento de corte? E tínhamos ali dentro o equipamento de corte. E tinha aqui a máquina também, a carcaça estava toda podre, não é? Sim. Com muita água em cima e tudo. Mas toda a eletrónica estava boa. Então nós retirámos tudo, limpei a máquina toda por dentro, fiz o molde da máquina pela lateral, cortei as duas faces e depois fui metendo com as medidas da original todos os entalhos por dentro, direitinhos no ponto certo. Espetáculo. Esta da cara foi mesmo cortada à mão. Olha-se para ela, parece que estava a CNC, mas não foi. As antigas eram cortadas à mão, por isso. As antigas eram cortadas à mão, por isso. Se as pessoas quiserem, vocês têm um feito online, têm tudo as peças, têm os botões, essas coisas todas, quem quiser. Temos sempre todo o tipo de acessórios que são necessários para a colocação na máquina. Desde botões de várias cores, estes luminosos. Estes também são luminosos, acho que estes são diferentes porque dão-me só luz aqui à volta do anelzinho. E pronto. Aqui são outras cores que estão para chegar mais, já estão um pouco desgotadas. Estes são o que é preciso para mostrar. Aqui tem uns azuis. Temos joysticks, temos as lâmpadas LED. Aqui as lâmpadas LED para a colocação. Temos os joysticks, as fontes de alimentação, mais boas, LEDs RGB ou de cor única. E todo tipo de acessórios são necessários para as máquinas, não só para nós montarmos, mas também para vendermos aos clientes. Para a sua exposição, uma varia de um joystick, um botão, é sempre necessário. São coisas duráveis, mas podem efetivamente ter vindo algum homem feito, ou seja, é normal. Sim, e vocês reparam onde for preciso e dá para ver a quantidade de ecrãs que tem aqui e fontes. Esse é o nosso stock de material já. E placas. É placas de flippers, das mais antigas, das espanholas. Temos aqui alguns stock de monitores tubos desde 21 ao 28. Temos ali alguns chassis que encontramos num stock antigo, que é New Old Stock. São novos em caixa, mas são atuais no domingo. São lindas, são lindas, são lindas estas máquinas. Eu prefiro a máquina assim, mais baixinha, em modo candy. E tem o acento e tudo. Esta tem, foi o único que sobrou. Claro. Foi o único que sobrou. Aquelas pinballs, quando são para fazer uma pinball digital, mais pequeninas, para colocar em casa. Claro que não tem o mesmo impacto, para quem gosta de uma flipper mecânica. Temos estas pieces aqui, de quatro slots. Já são difíceis de arranjar, agora o normal é leve um. São difíceis e estas até são relativamente duráveis. Sim. As que mais variam são aquelas. As mais resistentes, todas, é as que levam a dois cartuchos. Principalmente são raras, são extremamente raras de encontrar, mas existem. O que eu tenho, é assim, essa versão de um cartucho existem várias. De um cartucho existem várias. De dois é que existem muito poucos. Agora de dois, eu acho que só vi... Depois temos aqui uma versão de seis cartuchos. Devia ser de arranjar, está funcional. Eu acho que só vi aqui. Está funcional. Leva seis cartuchos em simultâneo. Acho que foi o único que eu vi foi aqui. Nunca tinha visto isto na minha vida. Faz a ligação normal à jama. Está impecável. Está num estado muito bom. Possibilita ligar aqui dois comandos também. Deve ser do AIS à partida. Sim, em princípio. É. 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 Estas pequeninas, é da MVS. Existem vários modelos. O que o pessoal gosta mais é aquela versão compacta, uma das últimas versões. O pessoal faz versão consola? É. É a versão mais compacta. Mas há duas. Mesmo deixas a mais compacta? Por acaso não. Até há mais do que duas. Há imensas. Vai três ou quatro. Eu tenho a mais básica. Eu das mais compactas conheço duas. Eu tenho uma. O que o pessoal às vezes queixa das MVS é não conseguires atualmente arranjadas o leitor de cartões. Exato. Muitas vezes essas... Muitas vezes essas... Muitas vezes elas vinham com o... Estão tendo aqui umas pouco. Então... Esta é uma das compactas. Sim. Mas existe uma ainda melhor do que esta. Existe uma que é assim e o cartucho se encaixa aqui assim. A direita. Que é mais fácil do que esta. Porque esta é compacta. Mas se nós encaixarmos um cartucho aqui, depois não conseguimos, com tanta facilidade, encaixar aqui a jama. E depois o cartucho. É só por isso. Mas isto varia muito. Isto é uma versão que... Eu tenho a versão... Ai, é que tens aí? Esta aí. É a mais normal. É a mais comum em Portugal. É a mais comum. Comprei a na altura. E até hoje funciona bem. Eu nem fiz o modo do Univirus. Nem precisei ainda. Eu sei. E já vi aí que vocês têm a autonomia ligada. Aqui chegas a Dreamcast por São Japonesa. Vostes tem a Asami? Não. A Tom's Wear? Não. Estas são aquelas Dreamcast com adaptador? É. A Jama. A Dreamcast com adaptador da Jama. Tem ali um GD-ROM. Um. Com vários. 2%. E eu também tenho o Radical Bikers. Que é considerado um mau jogo. Mas até gira a arcade. É. A arcade é engraçada. Não gostam muito do jogo. Mas a arcade é a motivação. Tem os jogos de MDS aí em baixo? Sim. Temos aqui alguns. Aqui outro que está encaixado. Eu acho que esta vai funcionar. Acho que esta vai funcionar alguma. Clássico de Puzzle Bubble. Puzzle Bubble. Uma versão compacta. Esta já é uma versão normal. Tenho o Puzzle Bubble. É que eu tenho. Eu tenho essa versão. Muito correio. Tenho o Puzzle Bubble. Jovem Ronde. Aqui há umas plaquinhas da Sega. Tem os virtual. Este é um virtual striker. Engaixa. O problema disso é sempre os filhos. As ligações. É um filme do caralho. As ligações e a placa de vídeo. Dá muitos problemas. Eu sei. Eu tenho que cuidar ao adaptador. Dá. 50. 60. 150. Eles davam problemas porque eles não faziam manutenção. Deviam manutenção nos tempos. Era muito uso. E havia. Havia muita fartura. Então se avariasse. Colocavam um ou outro. Também se sentiavam com isso. Mas se fossem tendo cuidados com o aquecimento. Com limpar as ventoinhas. E todas as coisas. Douravam muito mais tempo. Eles ficaram muito desgastados. Mesmo as naomis. Têm o defeito das ventoinhas. Pequenininhas que têm em cima. Que encravavam com muita facilidade. Bom. Basta lá que querem encravar. A temperatura subia mais que o que devia. Começa a queimar. Começa. E infelizmente aqui em Portugal. Nem temos quem reparar. Naomis. Pois não. Existe um espanhol que vai reparar. Existem vários espanhóis. Portuguesa é muito pouco. Muita gente começa a querer tentar. Mas depois não há equipamento para tu testares. Pois é isso. O problema é esse. É que tu aprendes. Tens de ter equipamento. O problema é que tu não consegues. Temos aqui ó. No momento. Por isso não posso deixar um agradecimento ao Fernando Oliveira e ao Miguel Tavares. Porque afinal eles abriram a porta. E explicaram o seu negócio. Como é que as coisas fazem. E o que têm. Não se esqueçam de dar um like. De dar um salto à página pela Arcade Game. E não se esqueçam que são pessoas que fazem um trabalho perfeito. E com bastante gosto. E com bastante valor daquilo que fazem. Percebem. Não cortam curvas para ser rápido. Desta forma acho que devemos valorizar o que é feito em Portugal. Que fazemos coisas com bastante qualidade. E é isso pronto. Tchau. E vem de novo momento.